A Cidade de Vila Nova de Santo André, município de Santiago de Cacém, recebeu a décima edição da Rota do Casqueiro, uma organização da Associação, os Cotas. Décima edição que contou com 550 participantes que se dividiram por dois percursos, 40 quilômetros que contava com 788 metros de desnível positivo acumulado e 70 quilômetros que contava com 1640 metros de desnível positivo acumulado. Como é tradição, desde a sua primeira edição, o kit de participante trazia um casqueiro, designação que se dá a um pão nesta zona do território nacional e dá nome à maratona. Com a hora da partida cada vez mais próxima, os participantes ocupavam os seus lugares na manga de partida. A grande maioria dos participantes não é a primeira vez que participa na Rota do Casqueiro. Pela sua qualidade, ser início de época, o convívio e pela magnífica organização. Normalmente é a abertura da época, um dia espetacular, sol, bons trilhos, é isso que esperamos aqui nesta prova. É uma prova que eu gosto de fazer, é do início da época e é sempre uma prova que toda a gente tem uma massa humana extremamente forte e estão aqui os campeões todos, vamos mais uma vez, a ver se corre tudo bem e é preciso é chegar ao fim. Muito boa organização, sem dúvida alguma, estão de parabéns ao longo dos tempos e ao longo dos anos que eu tenho vindo aqui. Tem sempre tudo 5 estrelas, à maneira, sempre. Finalmente a possibilidade de vir aqui depois de muitas presenças adiadas, porque por diversas vezes os nossos amigos me convidaram, nunca foi possível e pá, e finalmente 2019 é a possibilidade de estar em Nova Santo André, estar com os Cotas e estar com esta gente toda que está, como referiste, mais de 500 pessoas aqui para um dia magnífico seguramente do BTT. É uma tradição vir aqui aos Cotas, tem bons trilhos, gosto, é uma festa do BTT, gosto sempre de vir aqui, sempre que posso, não é? Sim, sim, é uma organização, já tem alguns anos da organização, já está a evoluir bastante e pronto, com esta multidão toda já se nota bem a evolução desta organização que está de parabéns. O município de Santiago de Cacém, bastante honrado por ter eventos com grande procura de participantes do seu concelho. Uma vez mais aqui neste grande evento organizado pelos Cotas, que traz centenas de atletas aqui à Santo André e também ao Conselho de Santiago de Cacém, e por isso isto é prova dos momentos bons que nós vivemos no desporto aqui do nosso concelho. São várias as provas, como há pouco também tive a oportunidade de dizer, seja no BTT, no trail, no atletismo, e que reúne em todos os anos milhares e milhares de atletas que vêm aqui ao nosso território, desfrutar, neste caso, desfrutar dos trilhos que nós oferecemos e que são de facto espantosos. A poucos minutos para o início da décima edição da Rota do Casqueiro, o ambiente era fenomenal. A festa do BTT fazia-se no litoral alentejano. A Rota do Casqueiro continua com um número bastante significativo de participantes, sinónimo da excelente organização, que ano após ano continua a proporcionar excelentes percursos. Às 9 horas e 30 minutos dava-se início da décima edição da Rota do Casqueiro. Início forte com os principais candidatos às vitórias a imporem um ritmo forte, formando-se com naturalidade inúmeros grupos, cada um ao seu ritmo. A Rota do Casqueiro. A Rota do Casqueiro. Os dois percursos. desenrolaram-se na sua totalidade na serra, trilhos fantásticos, mas exigindo algum empenho. Os cotas a desenhar em dois percursos de uma beleza extrema, subidas, descidas e muitos single tracks, por trilhos de outra dimensão, por essa razão, ano após ano, o número de participantes tem-se mantido. Foram quilómetros de puro BTT. A grande maioria vem numa perspetiva não competitiva, levando com cálculos. Calma os quilómetros e desfortando de uma maneira tranquila de todo o traçado. O festival de trilhos não tinha fim, um autêntico parque de diversões para qualquer amante da modalidade. Música Música A 10 quilómetros para o final, a frente da maratona estava a ser bem disputada, com 4 atletas na frente, Nelson Candeias de Wad Act, Pedro Rita da escala visual, Filipe Coelho e de Vido Alto e Pedro Trindade da JDM. Adivinhava-se uma chegada a 4. Música A 360 bike trail, no setor feminino, Neuza Reis, da casa de Benfica, de Grândola, foi a grande vencedora. Como se adivinhava, a chegada dos atletas da maratona fecha 4, mas com grande desportivismo, os 4 cortavam a linha de meta abraçados, tendo dado a vitória a Nelson Candeias. Foi muito bom, correu bem, foi a minha primeira prova desta época e o percurso estava muito bom, a organização teve parabéns, tudo bem sinalizado, as ondas perigosas, tudo mais e gostei muito, senti-me bem, foi bom para começar. Este ano a organização brindou-nos com um percurso bastante duro, na sua fase inicial, com bastantes subidas. O ritmo competitivo estava muito forte, consegui acompanhar os 6 primeiros da maratona até à divisão. Nessa altura consegui também vencer o prémio da montanha. Depois fiz a parte final dos últimos 20 km, um ritmo mais moderado, só para chegar, e acabei por vencer aqui mais uma vez, a meia-maratona. Foram bons, é a 4ª vez que venho cá, nunca tinha feito a maratona, mas correu-me espetacular. Esteve muito bem marcado, 3 espetaculares e foi bom, correu-me bem. Correu bem, não fazia sentido disputarmos a corrida de outra forma, trabalhámos todos em conjunto, desde o início ao fim do percurso e decidimos cortar juntos e combinámos que a vitória me sorrisse a mim. Embora seja de todos, eu gostava de ganhar por ser aqui na minha terra, relativamente perto da minha terra. e pode-se ver a camaradagem que houve aqui, trabalhámos todos e os parabéns a eles e obrigado por este gesto. Um percurso bastante duro, com muito sobe e desce e muito bem marcado, muito bem desenhado. A organização vem ano após ano fazer um trabalho melhor e que continuem assim. A organização no final fez um rescaldo bastante positivo da 10ª edição da Rota do Casqueiro. Esta 10ª edição, como foi uma 10ª, para nós é especial, são todas as edições especiais, mas esta é mais especial porque atingimos a 10ª edição, 10 aninhos a pedalar em Santo André. Por isso é que nós, dizemos, 10 anos a destruir e a preparar trilhos para os participantes virem aqui a nós. Portanto, nós temos todo um grato, prazer e gostamos muito destas 10 edições. E que venham muitas mais, e corra tudo bem, além de termos um bocadinho menos participantes do ano passado, mas isso é normal. Para finalizar em clima de festa, fez entrega de prémios. Nas várias categorias em disputa, destacamos as gerais. Meia Maratona Feminina, 3º lugar, Leontina Palha, JT Carvalhal. 2º lugar, Patrícia Ricardo, de Rodinhas Santo Silva. E a grande vencedora, Neuza Reis, da Casa do Benfica, de Grândola. Meia Maratona, masculina. 3º lugar, Hugo Espigão, escala visual. 2º lugar, para Pedro Ribeiro, automóveis Ribeiro. E o grande vencedor, David Marques, da Nutrimania, 360 Bike Trail. Maratona, setor feminino. Vencedora, Carmelita António, dos Marafades. Maratona, masculina. 3º lugar, para Pedro Trindade, da JTM. 2º lugar, Pedro Rita, da Escala Visual. E o grande vencedor, Nelson Candeias, do ADECT. Música